Mês de julho é mês de liquida tudo aqui na Carro Fácil, carro bom com preço lá embaixo. Dá só uma olhada nesse Sienna Fire 1.0 Flex 2006, ar quente, desembaçador traseiro, vidros e travas elétricas, R$ 18.900 à vista ou em 60 parcelas de R$ 5.99, sem nada de entrada, o preço tá bom, hein? Agora dá uma olhada nesse Uno Mille Fire 1.0 Flex, também em 2006, R$ 13.500, preço baixo à vista ou 60 parcelas de R$ 4.29, eu tenho certeza que cabe no seu bolso. E pra fechar esse nosso bate-papo, dá só uma olhada nesse Sienna Fire 1.0 Flex, ano 2006, R$ 14.900 à vista ou 60 parcelinhas de R$ 4.69, sem nada de entrada, essas e outras ofertas, o carrofácil.com.br, endereço eletrônico. Nós estamos na Avenida Marechal Floriano Peixoto, número 6951, aqui no Huawei, telefone pra contato, anota aí, 392-1149, o carro fácil, o jeito fácil de comprar seu carro tá aqui.